Oi, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Montanha Russa! Estão vendo? Conseguem enxergar bem? Dá pra enxergar muito bem! E hoje a gente está aqui no parque, tá? Por quê? O último a sair da Montanha Russa vai ganhar um dia inteiro de comida grátis! Esse é o tipo de disputa que eu levo a ser. Quando o prêmio é comida... Pode comprar o que quiser de comida? Tudo, tudo! Eu vou ganhar, tá bom? Mas a gente vai agora na Montanha Russa. A grande questão é que eu acho que a Dani não vai ter a altura que chega pra ir nessa Montanha Russa. Claro que eu tenho 1,40 pessoas. Claro que não. Nós vamos ter que procurar aquele negócio da altura e fazer um teste. Se ela tem a altura mínima pra poder ir numa Montanha Russa. Então que a Morgana também tem muita altura. Se a Dani não conseguir ir, capaz de eu também não conseguir ir. Porque a gente tem uma altura bem parecida nós três daqui, ó. Vamos ver, vamos lá medir primeiro pra ver se a gente pode. Essa daqui é a Montanha Russa que a gente vai. É a Star Mountain. Ela tem 35 metros de altura. Cara, é tipo assim o tamanho de um prédio. É grande, né? É grande, é grande. É bem grande. Só que assim ó, vai ser o seguinte. O último é ficar na Montanha Russa ganha. Mas não vai ser simplesmente andar ali de boa. Vai ter coisas assim difíceis, entendeu? Que a produção separou. Vai ter desafios no meio da brincadeira. A gente vai ver quem que é ganhador dessa história, tá? Então já deixa o like aí no vídeo. Já se inscreve no canal, beleza? Até a gente gravar mais vídeos em parques de diversão, parques aquáticos e tudo mais. E comenta quem você acha que vai ganhar. Eu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vota em mim. Vota em mim, gente. Não, não vale, não vale. Então bora lá. Galera, olha só o que eu achei. Eu vou poder ir. Eu vou poder ir. Olha aqui. Essa daqui, o menino é R$1,20. Então eu vou poder ir, porque eu tenho R$45,00. E a primeira rodada é super difícil. Por quê? Vai ser proibido, 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 proibido. Gritar. Não pode gritar. E assim ó, eu vi que a produção separou essa rodada, né produção? Ah, tem que tentar, né? A primeira é leve. Porque a primeira, querendo ou não, a gente começa gritando, porque a gente começa com medo, adrenalina e tudo mais. Então eu acho que fica legal a primeira rodada não gritar. E é verdade. Quem sair, eliminado, beleza? Então bora lá. Já estamos aqui pra entrar no brinquedo, na montanha-russa. Eu acho que a primeira a sair vai ser a Giovanna. O quê? Tu já fala errando, né? Vem de dar numa montanha-russa. Eu acho que eu também. Vai gritar mais ainda, tu acha que vai ganhar? Ah, tá, né? Eu quero ganhar porque eu quero comer um dia grátis. O William acho que vai ganhar. Ah, eu não tenho muito medo de montanha-russa, mas... Vai Giovanna, vai comigo. Bruninha vai com a Dani e o William vai sozinho. Gente ó, não pode gritar, beleza? E eu tô indo bem na frente, ó. Eu é no primeiro carrinho. Olha isso! Como é que fecha isso aqui? Não pode gritar! Não pode gritar! Começando agora! Vai! Boca fechada! Giovanna, você não pode? Bora! Não pode errar, hein? Mas pode cantar! Eu não consigo parar de comer! Patel e pizza, vamos te dizer! Ó galera, o parque é muito grande. Olha o tamanho de estacionamento. Meu Deus, eu tô com medo de derrubar essa câmera, tá? Não pode gritar agora, hein? Eu tô com muito medo de derrubar a câmera. Não pode errar! Segura aí, Dani! Ai meu Deus! Ai meu Deus do amor! Dá medo? Estava segurando o teu. Não pode errar! Boa! Boa, Vodra! Não pode errar, galera! Não pode errar, galera! Calma a voz! Calma, Vodra! Estamos chegando já! Eu toco a boca! Eu... Eu toco muito solta! Gente, eu parei de filmar porque eu achei que tinha voado a GoPro lá na mão da Morgana, mas aqui de trás eu não vi ninguém berrando, só o pessoal lá pra trás que não tá gravando com a gente. Quem é que berrou? Ninguém! Ninguém berrou! Ninguém berrou! Calma, ainda não acabou! Cara, eu tava assim ó, me segurem! Ninguém berrou, gente, eu só vi a Morgana assim apertando pra não berrar. Vamos pra segunda rodada e eu quero que sejam sinceros, alguém gritou? Não. Ó, eu vou assumir que eu quase gritei, eu peguei e me segurei pra não gritar. Eu posso ficar de juiz da galera porque eu tava sentado atrás de todo mundo e eu não vi ninguém berrar. O pessoal que tava atrás, que não é da nossa galera, tava todo mundo desesperado berrando e da gente eu não vi um filho. Mas assim ó, sem gritar parece que não tem emoção de ir. Não tem adrenalina, não tem emoção. Na próxima pode gritar? Na próxima rodada pode gritar que todo mundo aqui vai na próxima rodada porque eu não vou, eu não vou. Não vai? Não vai? Eu não passo passando mal aqui. É, a Dani foi comigo e ela apertou a minha mão de um jeito... Eu tava zoando tudo. Então a Dani vai ficar aqui. Então a primeira já desistiu, mas não foi culpa dela, foi porque ela tá realmente com medo. E na segunda rodada pode gritar, pode gritar na segunda, só que não pode ver. Ah não, Morgana... Cara... Qual que é a graça de ir na montanha russa e não poder enxergar? Eu só ia de olho fechado. A segunda pode gritar, mas tem que estar com o olho fechado. Então agora a gente vai lá pra fila e vamos ver quem vai sair nessa rodada. Agora a gente tá indo pra segunda rodada, então quem tá participando? Bruninha, Morgana, Giovanna e eu. Deixa a gente assistir, né? Eu achei que a primeira eliminada ia ser a Giovanna. Galera, ó, já vai deixando seu like aí no vídeo. Se você ama montanha russa, ama parque de diversões, deixa seu like aí, tá bom? Cara, eu não sei não, essa ideia de ir com o olho fechado pra mim não tá soando muito bem. Mas vamos lá, agora eu vou na frente. O meu maior medo é perder a GoPro. Na primeira rodada eu achei que a Morgana tinha perdido. Aí, cara, eu fiquei, tipo, gelando, porque essa GoPro é muito cara. Segura meu boneco ou segura a câmera? Deixa eu me segurar aqui, eu vou me segurar aqui. É que eu tô com medo. Eu tenho muito medo, cara. Olho fechado! Vai! Ó, até lá em cima pode ir de olho aberto. Vai, até lá em cima pode ir de olho aberto, ó. Eu vou berrar quando tem que fechar o olho, hein? Cara, eu me sinto muito mal de olho fechado, cara. Eu me sinto muito incomodado, eu gosto de ver as coisas, tá? Agora tem que fechar, estamos chegando no topo. Vai, três, dois, um. Fechou o olho, vai. Meu Deus, não é que nós camamos. Fechado o olho, a gente tá imaginando coisas, cara. Será que onde está? Não tem. Ah, não. Pode gritar? Pode, né? Gritar pode. Pode gritar, então. A gente sente cair e não pode ver, cara. Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Fecha o olho, porque... Eu não vou passar mal! 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 Tchau.